Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de churrasco. E esse barulhinho que vocês estão escutando aí no fundo é chuva, graças a Deus! Para quem está entrando a primeira vez no canal, não me conhece, muito prazer, eu sou o Thiago Botelho, tá bom? Hoje nós vamos fazer aqui, gente, um espetinho de contrafilé, só que vai ser um design diferente. Daqui a pouco vocês vão entender, tá? Aí eu pergunto, você aí é inscrito ou inscrita? Não é não? Então se inscreva e ative o sininho e vem dançar já pra gente aqui, tá? Esse é o Manual do Churrasqueiro. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, obrigado, seguidores e seguidora. O canal está indo com humildade e persistência. Muito obrigado de coração, tá bom? Então vamos lá. Eu separei essa peça aqui, né? Um pedacinho do chorizo, que é a parte do contrafilé, que tem gordura externa. Aí eu vou separar aqui com cerca de um dedo e meio. Vamos alinhar aqui pra ficar certinho, porque se cortar errado, não fica legal não. É isso aqui, ó. Ok. Vamos tirar mais uma fatiazinha aqui. Tem que ter a gordurinha, senão não funciona pra nossa finalidade aqui, tá bom, pessoal? Mais uma vez. Isso aqui, ó. Isso. Dois pedaços legais aqui. Vamos pegar aqui a parte que sobrou, né? Vamos deixar reservada aqui. Aí, ó. O que nós vamos fazer aqui agora? Vamos partir ao meio. Aqui, ó. Isso. E fazer a mesma coisa aqui, tá? Ao meio. Ok. Aí nós vamos vir com o espetinho aqui, ó. Vamos pegar o espetinho e tentar colocar ele meia lua no espetinho aqui, ó. Vamos molhar o espetinho, né? Com antecedência. Vamos pegar a gordurinha aqui. Você segura aqui fazendo meia lua. E, ó. Isso aqui. Ó que beleza, hein? Olha que beleza. Sai aqui um pouquinho. Aí você vem dar uma dobrada nele aqui assim, ó. Vai até sair na outra ponta. E a chuva apertou, hein? Aqui. Tá vendo, pessoal? Fica assim, ó. Meia lua. Vou trazer o outro aqui. Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês o espetinho montado, tá bom? Aqui, pessoal, ó. Os espetinhos, né? Ó que maravilha. O espetinho de contra filé é uma falsa picanha no espetinho, né? Aí vamos temperar agora. Então, pessoal. A ideia aqui é que o seu cliente tenha a sensação de que tá comendo espetinho dentro de uma churrascaria, tá? E na churrascaria eles temperam a carne basicamente com sal de parrila, sal grosso, sal grosso triturado. Nós vamos usar o sal de parrila, que nós fabricamos aqui a partir do sal grosso, tá? Vou deixar... Porque você vai comprar o sal de parrila, é muito caro. Cerca de 15 reais um pote desse aqui com 500 gramas, né? Então, assim, a gente faz a partir do sal grosso, que é mais ou menos 1,50 o quilo. Então, um pote desse aqui sai menos de 1 real, tá? E é a mesma coisa. Eu vou deixar no final lá, ensinando você a fazer o seu sal de parrila. Então, vamos temperar aqui, ó. Isso aqui, tá? Espetinho de contrafilé, meia lua. Incrível, né? Só no manual do churrasqueiro, que vocês veem esse negócio aqui. Lugar nenhum mais tem isso aqui, não. Ok, vamos temperar aqui do lado a gordura. Do lado a gordurinha. Nós estamos usando um contrafilé nelórico, gente. Tá? Aí, se quiser usar o angus também, deve ficar incrível, né? Aí, pessoal, vamos deixar agora descansar por cerca de 3 minutos para ocorrer o equilíbrio osmótico, né? Quando você joga o sal na carne, o sal puxa o líquido do interior da carne para a superfície. Depois de 3 minutos, ele começa a ocorrer o equilíbrio osmótico, ele começa a retornar para o interior da carne. Fica equilibrado a quantidade de carne, tá? A quantidade de água na carne, beleza? Então, daqui a pouquinho eu volto. Pessoal, braseirão reluzente. Aí eu já ensinei em outros vídeos, né? Como é que você sabe a temperatura? Você coloca a mão espalmada sem a luva, não vou fazer porque eu estou com a luva aqui. Conta até 5 segundos com a mão espalmada ali. Se você conseguir ficar mais de 5 segundos sustentando a mão, porque o braseiro está frio, tem que colocar mais carvão, tá? Eu já fiz o teste antes aqui, o braseiro está tininho. Está mais ou menos uns 35 centímetros do braseiro, tá? Vamos colocar aqui, deixar selar dos dois lados. Aí eu vou fazer o truquezinho aqui, né? Porque eu não estou usando a manta grill dessa vez. Então nós precisamos colocar um pouquinho de papel alumínio para não queimar a parte do espetinho que está exposta ali, tá? Que não tem carne. Não fica horroroso, né? Você tem que comer espetinho queimado, não dá. É simples aqui, só colocou aqui. Isso aqui, já selou inclusive, né? Está muito forte, ó. Já selou, vamos virar para selar do outro lado agora. Olha aí, que maravilha, hein? Vai ficar aqui, pessoal, em torno de mais ou menos 15 minutos para a carne ficar o ponto. E como é que você sabe o ponto da carne? Você pega a mão aqui, espalmada aqui, ó. Encostou. Essa textura aqui, mal passada ao ponto. Passada e bem passada. Aí você pega aqui, ó. Exemplo. Mal passada essa textura aqui. Você vem e testa aqui. Obviamente vai estar mal passada, né? Que acabamos de colocar. Aí você tira aqui e você vai acertar quase que perfeitamente o ponto da carne usando esse macetezinho aqui, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto. Aí eu peço, pessoal, não engane o seu cliente. Não fala que é picanha, não. Quando você for vender, que você for optar por fazer esse formato aqui, explica que é o contra filé, tá? Beleza? Então, assim, a ideia dele aqui é descer no prato. Você vai servir um espetinho gourmet, né? É como se a pessoa estivesse ali numa churrascaria, né? Uma mini churrascaria na rua. Aí eu vou descer uma peça aqui. Que a ideia é essa. Você serve o espetinho no pratinho. A pessoa desce lá e fatia, né? E fatia pra degustar, tá? Mas você pode arrancar no dente também, no espetinho. Mas eu acho mais charmoso fatiar na mesa, né? Acho mais legal. Aí que maravilha. Olha que ponto incrível que nós deixamos no nosso espetinho, ó. Vamos lá. Eu amo contra filé. Pessoal, aí vai a minha opinião aqui. Incrível. O sal ficou ao ponto. O cara achou que ia ficar salgado. Não, não. Calma, vai ficar bom. O sal ficou ao ponto. Eu amo o sabor do contra filé. Lembra aquela carne com costela, né? E tá muito macio. Tá uma delícia. Vale a pena fazer aí, tá bom? Vou deixar aqui pra vocês outras receitas. Vou fazer aqui, ó. Vou deixar pra você aqui. É o sal de parrila caseiro pra você fazer aí. A baixo custo, tá? Vai ficar aqui. Desse lado aqui eu vou deixar um vídeo muito interessante. Tudo sobre o contra filé. Essa peça que nós estamos churrasqueando aqui foi tirada desse vídeo aqui, tá? Que é uma peça de chorizo. Tá aqui, tá? Do lado de cá eu vou deixar, pra quem tá no mundo do espetinho aí, uma máquina artesanal feita com garrafa pet. E também o espetinho, a receita da Kafka, tudo na garrafa pet aí, tá bom? Um vídeo muito interessante. Vou deixar aqui. E desse lado aqui, eu vou deixar uma maminha no espetinho. Uma receita incrível. Vocês vão adorar aí, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!